É muito bom vir a São Vicente Granadinas para participar da oitava cúpula da CELAC. Este belo e acolhedor país caribenho recebe hoje os líderes responsáveis por tornar realidade nossos ideais de integração. Não podemos deixar de refletir sobre o nosso lugar no plano internacional, num contexto de difusão do poder global e de esforço constante da multipolaridade, a questão que volta a se colocar é se os países da América Latina e do Caribe querem se integrar ao mundo unidos ou separados. Se falamos como região, temos mais chances de influenciar os grandes debates da atualidade. Se atuamos juntos, criamos sinergias que fortalecem nossos projetos individuais de desenvolvimento. O Brasil acredita na CELAC como fórum de construção de consensos que cultiva a via de entendimento e que não se deixa tentar por soluções impositivas. A CELAC nos proporciona essa possibilidade de pensar nossa inserção no mundo a partir das nossas agendas de interesse.